E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. O PT registrou Lula como candidato. O judiciário não permitirá que Lula, condenado, seja candidato. Não fizeram como fizeram para agora recuar. Confissões no final de semana revelam muito desse processo. Rogério Galoro, diretor da PF, informou ao Estadão. Foi orientado a não libertar Lula depois da ordem do juiz Favreto, em julho. Orientado pelo presidente do TRF-4, Thompson Flores. O telefônema dele veio antes de expirar uma hora, contou Galoro. Seis meses antes do julgamento de Lula, o mesmo Thompson antecipava. Não li as provas, mas o juiz Moro fez exame irretocável das provas. Thompson não conhecia as provas, mas já julgava. Irretocável. Ali tudo já estava decidido. Segundo Veja, o juiz Gebran, do mesmo tribunal, confessou a amigos e ignorou a lei para não libertar Lula. Gebran depois respondeu. Ninguém fala em nome dele. Thompson confirmou ligação para a PF, mas disse, foi apenas para informar despacho sobre conflitos de decisões. Conclusão, ou mentiu o diretor da PF, ou mentiu o presidente do tribunal. Isso são fatos, mas vive-se de partes a partes o curral do mundo binário. Ou só isso, ou só aquilo. Adversários que odeiam Lula e PT têm ilusões. Supõem serem todos intimidáveis. Que todos só deveriam noticiar fatos negativos sobre Lula e PT. Sejam fatos ou boatos, amam espalhar contra Lula. E odeiam fatos e notícias positivas sobre Lula e PT. Querem todos reféns de seus ódios e o massacre midiático. Do Brasil afora, dezenas de milhares de militantes marcharam para Brasília, em apoio à candidatura Lula. Nessa quarta, até quase final da tarde, mídias esconderam das manchetes os milhares em Brasília. Como se lá não estivessem invisíveis. Noticiaram na véspera engarrafamentos provocados pelos militantes pro Lula, que não terá a candidatura aceita. O candidato será Haddad. Boa noite. Boa noite.